Em meio às alegrias da Semana da Mulher, um momento de protesto e tristeza pela perda do jovem Itagildo Pereira Carvalho, que teve sua vida ceifada no dia 1º de março, pela imprudência da soma de álcool e direção. Várias faixas de protestos espalhados por toda a cidade. Apesar de tudo, Itagildo foi lembrado pelas suas ações cristãs e pela pessoa alegre que ele foi. Chega de violência e extermínio de jovens. Ninguém vai nos calar. Este é o nosso grito, esta é a nossa busca. A busca por justiça, a busca por paz, a busca por uma vida mais digna para os nossos jovens. A busca também de reconhecermos esta vida do nosso irmão Itagildo, ceifada há sete dias, de modo irresponsável, de modo imprudente. Fora dele ir para o encontro com Deus, não era, não, de jeito nenhum. Mas alguém que se acha dono da vida, se achou no direito de beber, dirigir, e aí aconteceu o que aconteceu. Perdemos um amigo. Perdemos o pai. O pai. O irmão. O pastor. O militante. A alegria. A alegria. Perdemos um guerreiro. Um guerreiro que, com a sua simplicidade, a sua fragilidade, vencia toda e qualquer barreira para levar Jesus Cristo aonde quer que o povo estivesse. Nos sítios, nas praças, no meio dos jovens, lá estava Ele, para expressar a alegria de ser um jovem cristão, de ser um jovem de Deus. Por isso, convido todos, agora, a fazermos um momento de silêncio. Silêncio, mas não um silêncio de tristeza. Um silêncio de esperança, de elevar o nosso coração a Deus, rezando por este nosso irmão, por este nosso amigo. Tchau, tchau. 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 Você é muito importante, você é muito importante, por isso vem. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não dá um milhão, milhão, milhão! Essa nossa caminhada, além de ser uma caminhada a um grito por justiça, um grito por paz, é também a expressão que nós temos da esperança. A esperança em dias melhores, a esperança na ressurreição dos mortos, a esperança na vida eterna. Por isso, entremos na casa do Senhor e rezemos esta nossa missa, em intenção do nosso irmão Iatagildo. Pedindo ao Senhor que todas as atitudes dele, as ações que ele praticou aqui na terra, já o acolha no reino dos céus. Entremos para a Santa Lista.